Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Piratas OP. Eu sou o Lucy e hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês 12 curiosidades sobre Trafagar LOL, ou como muitos gostam de chamar, o Cirurgião da Morte. Então, vamos lá, já sabe o que fazer. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe algum comentário aqui embaixo, ative o sininho e roda a intro. Curiosidade número 1 Lau e Luffy foram os únicos supernovas que tiveram algum tipo de envolvimento na guerra de Marineford. Número 2 A espada de Lau se chama Kikoku, ou na tradução um pouco mais literal, Grito do Demônio. Número 3 A Jolly Roger de Lau é uma das poucas que não utiliza uma caveira, pois no North Blue, bandeiras piratas como esse estilo são bem comuns. Número 4 Lau possui todas suas tatuagens em um estilo tribal, com exceção da frase Mundo Morto, que está em seus dedos, e a tatuagem da sua Jolly Roger, que está nas suas costas. Número 5 Eiichiro Oda provavelmente se inspirou em um piloto profissional de motociclismo italiano chamado Valentino Rossi para a criação do design de Lau. Número 6 Uma semelhança aqui entre Lau e Luffy. Os seus cartazes são bem parecidos. Os dois estão aparecendo na tela aí agora. Nos cartazes nós vemos os dois sorrindo, e olha quem estão lá no cantinho, exatamente. No cartaz do Luffy, no canto a gente vê o Sop. E no cartaz do Lau, a gente vê o Beppo ali no canto. E enfim, essa é uma coisa que tem em comum entre os cartazes dos dois. Número 7 O Seiyuu, ou o dublador de Lau, se chama Hiroshi Kamiya, e ele é mundialmente conhecido também por ser a voz do Levi de Attack on Titan, e ele também dublou o Hiato de Noragami. Número 8 Em um dos SBS, o Oda falou qual flor e qual animal representaria cada supernova. E, incrivelmente, ele representou o Lau sendo uma rainha da noite, essa flor que tá aparecendo aí na tela, e sendo um leopardo das neves. Número 9 Isso não é oficial, e nunca foi confirmado, porém vale a pena citar. Durante a reunião do trio supernova, durante o pré-timeskip, a gente vê que o Luffy tá à esquerda do Kid, enquanto ele fica no centro, e o Lau está à direita. Isso pode ser uma maneira indireta do Oda falar que naquela época, o Lau e o Kid eram mais fortes do que o Luffy. Número 10 Pelo fato de Lau e Nico Robin terem um passado bem semelhante, já que os dois viram suas terras natais serem destruídas, e não puderam fazer nada pra impedir isso, por esse motivo, muita gente começou a shipar o Lau e a Robin. E é por isso que, em muitas ocasiões na internet, você vê várias fanarts do Lau e da Robin. As pessoas começaram a shipar por esse motivo. Número 11 Lau é um dos poucos personagens de One Piece que realmente não utilizam um navio. Eles usam um submarino, e o nome do submarino é Polarteng. E número 12 Atualmente na obra, possuem apenas 10 personagens que demonstraram o despertar na obra, sendo que dois deles não são canônicos. E dos personagens canônicos na obra, Lau é um dos 8 que possuem essa habilidade. E é isso galera, esse foi o vídeo, eu espero que você aí tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa algum comentário aqui embaixo, E aproveita aí pra dizer quais são aí os próximos personagens que você quer que a gente traga curiosidades e por aí vai. Então é isso aí, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!